Olá, irmãos e amigos do 240 país, estamos aqui na beira da praia de Itapura, olha que árvore bonita, proboiã, né? E mais a vista do rio, então eu tô filmando com vocês, agora eu vou ver que eu ando devagar, porque eu sou meio rápido nesse negócio aqui, esse aqui é o pau-brasil que a turma conhece, tá bonito também, tá bom? Um abraço, inscreve aí no canal, tô gravando a proboiã, com as flores bem vermelhas, né? E o rio, ó, o rio com seus pássaros na beirada e assim por diante, e as pessoas que vão pescar, né? Aqui primeiro ficava sempre podado, mas agora tá sujo, e as árvores, essa árvore tá caindo de todas as sementinhas, ela vai estourando e vai caindo, como que é as coisas de Jeová, né? Um abraço, tudo de bom, fica com Jeová aí, por favor, inscreve no canal, dá um like, obrigado aí que vocês têm inscrito aí, tchau!